Fala galera, é o seguinte, hoje você vai saber como ganhar gemas, gift cards, pra comprar as suas ofertas, liberar aquele lendário no Brawl Stars, fácil, fácil, fácil Bom, uma forma é vendo a live que tá aqui na descrição o link, eu estou ao vivo no Facebook agora fazendo essa zoeira E vou dar um gift card pra vocês sem precisar bater meta nenhuma Um eu vou dar pra vocês tranquilão, o outro, segundo, se bater uma meta lá eu dou dois Mas um é certeza E a outra forma de ganhar um gift card na faixa também, você vai ver nesse vídeo, que é simples É só fazer um belo gol no Brawl Ball e você vai ganhar um desse aqui na faixa, mano Então, quer saber como é? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, é isso, já voltamos e hoje, muito bem, estamos aqui no Brawl Stars, mano Porque é o seguinte, rapaziada, hoje vocês vão conseguir ganhar um gift card na faixa, tranquilão, com as dicas que eu vou dar nesse vídeo Tá rolando a live lá no meu Facebook, vocês viram aí o que eu falei no começo O link tá aqui embaixo na descrição, o Facebook 1, eu vou dar no Facebook tranquilão Agora, o outro, a outra forma é o seguinte Bom, já sabemos que tem Brawl Ball aqui, o Futebral rolando nesse momento O mapa é esse daqui E eu vou pegar aqui meu, meu queridíssimo Frank pra jogar com ele O Frank pra jogar com ele aqui, porque eu gosto bastante Mas é o seguinte, eu vou explicar pra vocês durante o meu jogo Então, bora lá, eu vou explicar como você vai ganhar o seu gift card na faixa jogando Brawl Stars, mano Vamos lá então, vamos buscar aqui a partida, clique aí e só bora É isso, entramos aí, vamos ver o que vai ser aqui, ó Temos ali o nosso adversário e é o seguinte, galera Eu vou começar a falar aí com vocês sobre como vai rolar essa premiação Que vai dar gemas grátis pra galera aí que tá jogando o Brawl Stars, mano Quebrei tudo ali, ó, quebrei tudo, já abri caminho pros meus brothers fazerem gols e mais gols Beleza, essa é a ideia Vamos lá então, vamos lá então Chutar ali no meio, hum, não deu pra chutar não Não deu pra chutar não Pega aqui, ó, pega aqui, ó Boa, 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 pega Isso, bom É o seguinte, galera Vocês vão mandar pra mim os gols que vocês fazem no Brawl Stars Como vai funcionar isso daí? Aqui na descrição tem o link do meu Discord oficial Discord do canal Bruno Clash E lá nesse link você vai poder entrar no meu Discord oficial, como eu falei E mandar os melhores gols que você faz no Brawl Ball Aê, 1x0 pra gente No Brawl Ball Então grava o seu melhor gol, grava o replay do seu gol e manda pra mim lá no Discord Lá no Discord oficial tem uma abinha dos gols, gols da semana chama E aí toda semana eu vou botar os melhores gols que a gente teve aí no Brawl Ball nessa semana E com isso, e com isso, hum, peraí, 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 beleza, 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 ih, matamos tudo Agora acho que vai acabar E com isso, vamos lá, e com isso é gol, e com isso é gol Ai, nossa, não, 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 não Ai, mano, meu Deus do céu, que chato Que chato, hein Bom, e aí você vai mandar pro meu Discord oficial o link do lugar onde tá seu vídeo É, a gravação do seu vídeo, qualquer coisa Eu preciso receber o seu vídeo, o vídeo do seu gol Pra poder premiar você, entendeu Essa é a ideia E por isso que eu tô usando o meu Discord oficial Então entra lá no Discord oficial Já deixa lá o seu gol Sempre que você fizer um gol bacana Você vai concorrer aí aos gift cards da semana Porque eu vou premiar os melhores gols do Brawl Stars, mano, beleza Essa é a ideia Eu vou dar um gift card pra aquele que for o melhor gol aí No mês, né Então, fiquem ligados, porque é sempre muito bom premiar a galera aí E dar aquele prêmio pro melhor gol do mês Imagina que top, hein Ó, vai ser bonito, hein Vai ser bonito Então, quer concorrer aí ao gift card? Quer ter chance de ganhar o gift card? Então, já entra no meu Discord oficial que tá aí na descrição Bom, vamos lá focar aqui, ó No jogo, porque tá 1x0 pra gente A gente não quer perder, né A gente quer ganhar, então Bora lá, vamos segurar aqui Vamos ficar ligado aqui, ó É, não vai dar pra eles não Não vai dar pra eles não Porque agora eles vão perder ali, ó Vamos lá, vamos lá Bater aqui, ó Bater aqui Boa E aí a gente vai dando dano ali Dando dano ali Dando dano ali Quem sabe um golzinho no final Quem sabe um golzinho no final Quem sabe o gol de misericórdia no final, mano Muito bacana Então, esse gol não foi tão bonito Tenho certeza que vocês vão fazer gols muito mais da hora Mas é o seguinte Então, resumindo agora Um pouco mais tranquilo Sem estar jogando ao mesmo tempo É o seguinte Quer ganhar um gift card? Esse aqui, ó Quer ganhar esse gift card aqui no mês? É, isso aqui, ó Pro melhor gol do mês, mano Um gift card pro melhor gol do mês Porque é o seguinte Todos vocês vão mandar os gols pra mim Lá no meu Discord Na aba gols da semana E aí, eu vou pegar esses gols E vou montar os melhores E vou botar um vídeo no canal Os gols da semana São quatro gols da semana, né? Quatro gols não São cinco gols por semana Que eu vou postar no canal Os melhores gols da semana E aí no mês eu vou escolher Entre todos eles Qual é o melhor gol Vocês vão me ajudar a escolher Qual é o melhor gol E aí nós vamos premiar Com esse gift card O melhor gol da semana Entenderam? Então é simples, mano Como eu vou fazer? Entra aqui no Discord oficial Que tá aqui embaixo na descrição Entra no Discord oficial Joga o Brawl Ball Faz o seu gol da hora Grava o seu gol da hora E manda lá pra mim o vídeo O link Manda em qualquer lugar De qualquer forma Lá pra mim no Discord Que eu vou pegar E vou colocar o seu vídeo Como gol da semana E quem sabe você ganha Um gift card No final de tudo Beleza? Então é isso, galera Essa é a dica Que eu queria passar pra vocês Muito obrigado a todos Que acompanharam até aqui Deixe o seu like Se inscreve no canal aqui embaixo E participem Gol da semana Link tá aqui embaixo na descrição Entra no Discord E participa lá Que vai ser Da hora Rapaziada Tamo junto Galera E claro Não esqueçam Estou ao vivo Agora no Facebook Pra distribuir Gift cards Um gift card É garantido Lá no Facebook Os demais Quem sabe você pode ganhar Beleza? Então é isso Tamo junto Galera É nóis Muito obrigado Fui!